Marinando, começando com mais uma receita médio rápida, gostosa, saudável pra você. Hoje um piquib de abóbora com recheio de grão de bico maravilhoso. Você vai precisar de meia abóbora, quer dizer, se você quiser fazer um super quibe, pode ser abóbora inteira, já mais essa que é pequenininha, mas em geral meia abóbora, um quarto de abóbora já é suficiente. Abóbora, essa japonesa, cebolinha, cebola ou o que eu tenho aqui? Alho poró. Para o recheio você precisa de grão de bico já cozido, você pode tirar as pelinhas se quiser ou não, como eu faço, eu tiro de algumas e não tiro de outras. Salsinha, trigo pra quibe, esse aqui olha já tá hidratado. Como que hidrata? Para hidratar o trigo, o triguilho ou o trigo pra quibe, é só você colocar um pouquinho de água, meio na quantidade que o trigo vai absorver, não precisa colocar monst e depois secar. Essa abóbora japonesa, ela é bem dura, a casca dela é muito dura. Agora, ela é dura por fora, mas ela não é dura pra cozinhar, na verdade ela cozinha super rápido. Bom, dá pra cozinhar ela assim também, inteira. Vamos fazer isso? Ops! Abóboras cozidas, a gente agora parte para... Isso é um trabalho que você pode fazer... Qual o ponto da abóbora cozida? Ah, é bem molinha, bem macio. Bem, ó, tá vendo? De maneira que você consiga... Colocar a carinha dela assim, ó, facilmente da casca. A casca não vai? Não, a casca não. Só porque a casca é muito dura. Mas a gente pode aproveitar ela pra um caldo depois... Com certeza. Essa aqui já vai pra panela do caldo. Tá. Ó, você vai tirando assim, tá vendo? Ó, bem molinha. Bom, então veja. Ah, gente, ó, umas casquinhas sobraram, mas não tem problema. Casquinha é vida, tá? Então a gente vai fazer um purê com essa abóbora. Um purê que a gente vai temperar, bem gostoso. Isso vai ser a nossa massa. Amassada com o garfo mesmo, né? Pode ser. Então tá, aqui temos meia abóbora ou caido. É, vai dar um químio pequeno, tá? Afinal de contas, estamos em quarentena. Fazendo comida até pouca gente. Esse é o nosso almoço de hoje, no caso. Esse é o nosso almoço de hoje, total. Gente, o caldão é o seguinte. Já expliquei em outros marinãs, mas pra quem não pegou, todas as cascas de cebola, de alho, de cenoura, pontinha de abobrinha, casca de chuchu, casca de abóbora, cascas de legumes em geral. Eu guardo no congelador e aí, quando tem uma quantidade razoável, eu boto na água com sal e isso vira um super caldo. E daí você pode fazer tudo com esse caldo. Cozinhar o arroz, cozinhar, hidratar o trigo de quibe, cozinhar o feijão. E é, além do que... Fazer risotos. Além dos risotos, que são clássicos, que já usa o caldo mesmo. Pra temperar a massa do meu quibe, tá? Eu vou... Eu queria a cebolinha, porém, acabou a cebolinha. Então eu vou usar alho poró, picado bem pequenininho, tá? Na quarentena a gente tem usado muito essa coisa de substituir, né? Tática, Bela Gil, né? Bela Gil, total. Só não usei semente de linhaça ainda, Bela, mas... Vamos botar uma cebola normal? Eu acho que vai ficar bom. Vai? Vai, vamos? Junto? Podemos? Pode ser. Eu corto pra você. Deixa a cheira da mão. Então, ó, já que a gente vai usar uma cebola também, então eu não vou usar tudo aquilo que eu tinha separado. Isso aqui, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar, fritar separado e fazer na cobertura do quibe. Vai ficar lindo assim, ó. E esse aqui, então, eu vou picar pequenininho pra botar na massa, tá? E aqui, ó, as cascas vão longe no meu caldão de cebola, meu cortador de cebola. Nossa, tá uma luz tão bonita, amor. Ficou até glamuroso cortando essa cebola. Então, cortar a cebola não tem segredo, todo mundo sabe. Corta como quiser, do jeito que quiser, grande, pequeno, a casca. Tá no caldão, que a Marina já explicou. Agora é isso. Vou cortar aqui rapidinho a cebola e a gente já volta com a Marina, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar só um sustinho na cebola e no óleo poró aqui na frigideira. Só um sustinho mesmo, só até elas ficarem meio transparentes, tá? Então, ó, vou jogar aqui, tá? Tá tão cheiroso, gente. Fazer a nossa misturinha. E aí eu vou acrescentar outros temperos, além da cebola. Mas a frigideira aqui, ó, não lava, que eu vou usar ela pra fazer a cobertura do milquinha. Um pouquinho de cominho. Cominho é um supermercado normal, né? Qualquer lugar eu acho, né? Super fácil. Esse aqui, ó, bem daqueles, bem de qualquer supermercado mesmo. E eu vou botar um pouquinho de, se você tiver, noz moscada. Não é imprescindível, mas noz moscada é muito gostoso. Noz moscada é aquela coisa que nunca é imprescindível, mas é sempre bom, né? Dá um amor à comida. Noz moscada, ó. Sabe o que quer dizer moscada? Moscada é sinônimo de gostoso em indiano. Fiz uma piada tipo o Chico. Cadê, Chico? Marmélia, você tá quarentenando, Chico? Então, ó, temos aqui o nosso purê já temperado. Falta acrescentar o quê? O trigo. O trigo já tá hidratado, tem muito trigo aqui. Eu vou guardar depois pra fazer alguma outra receita, não sei. Ó, já provei. Hum, tá ótimo. Ele não tá duro. Não pode estar duro, tá, gente? E aí você vai misturar mais ou menos a mesma quantidade que você tiver de purê pra trigo, tá? Vamos pra um. Meio quilo de abóbora, meio quilo de trigo hidratado. É fácil. Se você vai usar meia abóbora, você usa meia abóbora de trigo. Exatamente. Deixa eu provar. Pra ver como tá. Hum, tá uma delícia. Ó, o purê com trigo, tá vendo? Um pouquinho de azeite. Azeite que vai normalmente em 11 de cada 10 receitas que a gente faz. Exato. Tá bem temperadinho. Muito gostoso. Ó, lembrando, você pode botar canela, você pode botar com mais cominho, você pode botar noz moscado, você pode botar pimenta. Vamos botar uma pimentinha? Sem exagerar. Aprendi uma palavra nova. Capsicófaga. Eu descobri que eu sou capsicófaga. O que quer dizer isso, Marina? Pesquisa. Gente, essa pimenta aqui, ó, eu pus ontem numa moqueca, ela é bem... É daqui do sítio, né? É, é daqui do sítio. A gente não sabe nem o nome, né? É uma pimenta habaneira. Habaneira? Acho que é habaneira. E ela é bem forte. Nossa, tá vindo aqui o cheiro do ardido dela, sabe? Isso aqui a gente pode fazer um homem desmaiar. Mãe inteira. Isso aí mata a Covid, hein? Pode ser. Mata a coronavírus isso aí, hein? Pequenininho. Deixa eu cortar aqui. Cortei. Vou temperar o grão de bico agora. Então, vou pegar o grão de bico que tá cozido. Vou botar aqui, ó, separado. Vou guardar essa aguinha que eu vou usar, sei lá, num romos ou alguma coisa assim. Agora vou picar a salsinha. Muita salsinha vou colocar cá. Quanto? Um punhadão de salsinha. Bastante. Não economizar na salsinha. Não. Dá um pouquinho de hortelã que vai ficar muito gostoso. Vou botar sal e azeite. Azeite aqui vai em tudo. Ó, grão de bico, vamos recordar como é que faz? 12 horas de molho no mínimo. Cozinha. E aí pronto, vai. Hum, delícia. Olha, isso aqui já é uma saladinha maravilhosa. Na verdade, tudo já dava pra comer, né? Esse grão de bico dá pra comer, esse porém aqui se quiser, se dá pra comer. A gente só vai juntar tudo que é pra ficar uma delícia ainda maior. Um pouquinho mais de azeite. Tá, olha, pra essa quantidade de quibe, você tem que pegar uma vasilha refratária. Né? Mais ou menos da quantidade. Ó, bota um pouquinho de azeite. Uma frescura esse negócio do azeite, tá? Não precisa. Aí vou botar um pouquinho do quibe. Fazer a caminha debaixo do quibe, tá? Aí você bota o recheio. Ó, agora tem que tomar cuidado na hora de você espalhar a parte de cima do seu quibe. Olha, gente, ficou de cinema esse quibe na contraluz. Né? Quase cafona, na verdade. Quase cafona. Ó, aqui a gente vai dar... Lembra que a gente deu uma refogadinha naquela outra cebola com óleo boró? Aqui a gente vai cober um pouquinho mais. Então, fritinho, aí você faz uma distribuição bem legal, bem igual. Agora forno. Beleza, então tá uma pré-aquecida no forno, né? Forno pré-aquecido, por favor. Nosso forno fica nesse lugar esquisito, que é dentro da dispensa, né? Isso é. É onde deu pra fazer a tomada. Pronto. Agora, nesse forno elétrico, 20 minutos. Ah, é que cada forno é um forno, né, gente? Aí tem que ver se o negócio... Se você sentir que ele tá quente, aí tá na hora de servir. Olha, o meu jeito de saber se tá pronto ou não é sentindo um cheirinho. Eu senti um cheirinho de quase queimado. Corri aqui pra ver, ó. Uau! Ó, o que aconteceu foi que, de fato, ele já pegou a cebolinha por cima, tá vendo? Ai, meu Deus, mas ele está lindo, ó. Tá vendo como dá pra ver se tá quente ou não? Esses queimadinhos, eu falei pra dor. Maravilhoso! Ah, que maravilha!